Eu chamo os quilombos de Terra Santa, onde os nossos ancestrais tiveram por nós estarmos hoje aqui. Muitos dos nossos foram embora. Aquela história que todos nós sabemos da escravidão no Brasil. Boa noite. Seu dia se nasce, Brasil. Como é que vai, seu dia se nasce? Então nós temos hoje uma história a ser contada ainda. A verdadeira história do Brasil, ela deve incluir o povo negro brasileiro. Manter a nossa cultura é algo que me fortalece e me emociona. E eu não gosto de ficar falando o que foi que eu fiz, que eu não deixei de fazer, mas isso foi uma coisa que eu fiz. Colocar na Constituição a titulação das terras dos remanescentes do quilombo. Isso nós garantimos. E ter uma pessoa que representa a comunidade negra, a mulher negra, é muito importante para a gente. De todo o coração mesmo, esta é uma das minhas bandeiras que eu ainda continuo defendendo. Que é a titulação das terras dos remanescentes dos quilombos. Fazer com que os quilombos possam manter-se com as suas tradições, mas ao mesmo tempo desenvolver-se e ter os direitos que os demais têm. Tchau. 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 Tchau.